Faz hoje dois anos que abateu-se sob a região autónoma da Madeira uma catástrofe de grandes dimensões que todos nós recordamos, com mágoa em relação a esse dia, e esta iniciativa serve em primeiro lugar para homenagear aqueles que foram as vítimas do 20 de fevereiro, 43 mortos e 6 desaparecidos, homenagear também aquelas pessoas que contribuíram para o socorro nesse dia, nomeadamente até os próprios órgãos de comunicação social, os bombeiros, a PSP, milhares de madeirenses que são heróis anónimos que nesse dia ajudaram os que mais precisavam e que atravessavam estes momentos de angústia, e também as instituições, porque houve da parte de particulares e de instituições uma onda de solidariedade, diria, nacional e até internacional em relação à região autónoma da Madeira. Há resposta pronta da parte também do Governo da República, que criou uma lei de meios para a região autónoma da Madeira e que permitiu acudir a alguns dos problemas. Em relação à lei de meios, o Partido Socialista pretende avançar com um pedido de audição parlamentar ao Sr. Secretário do Plano e Finanças, com o objetivo de auscultá-lo em sede da Assembleia Regional do andamento dessa lei de meios. Nós sabemos que já foram aplicados cerca de 200 milhões de euros que vieram do Orçamento de Estado, de um total de mais de 700 milhões que irão vir nos próximos tempos. Ficou definido nessa lei de meios que a região entraria com 340 milhões de euros. Até o momento a região só disponibilizou 0,2% dessa verba e nós estamos preocupados com o andamento da aplicação da lei de meios, porque, entretanto, há aqui uma questão que se chama a segurança das pessoas. E nós entendemos que estas obras deviam ter alguma celeridade que permitisse garantir a segurança dos madeirenses com vista a futuros fenómenos que podem vir a acontecer. Preocupamos-nos também, em sede de comissão, de sabermos porquê que as autarquias não têm acesso também a verbas com o objetivo das pequenas obras contribuir para a segurança das populações por parte das autarquias que deviam ser executadas e ainda não estão a ser. E também o desvio de verbas da lei de meios para obras que, no nosso entender, não são prioritárias. Face a isto, queremos o Sr. Secretário do Plano e Finanças na Assembleia Regional para clarificar todas as questões das verbas, como é que está o processo e o que é que pretende fazer o Governo nos próximos tempos em relação ao resto da aplicação das verbas da lei de meios. Obrigado. Obrigado.